Simbora mexer, simbora dançar, simbora mexer, simbora regular Ela é casada, não, ela é solteira, é, ela é mocinha de jeito nenhum, ela gosta mesmo é de sair com qualquer um Ela é casada, não, ela é solteira, é, ela é mocinha de jeito nenhum, ela gosta mesmo é de sair com qualquer um Até ontem namorei essa mulher e até hoje ainda não sei o que é, só sei dizer que ela é muito atrevida Tem um bumbum grande eita que mulher bonita, mas todo mundo fala que saiu com ela Não acredito, acho que tudo é mentira, pois tudo fala de um jeito diferente, ela é muito louca e eu tô botando quente Ela é casada, não, ela é solteira, é, ela é mocinha de jeito nenhum, ela gosta mesmo é de sair com qualquer um Ela é casada, não, ela é solteira, é, ela é mocinha de jeito nenhum, ela gosta mesmo é de sair com qualquer um Ela é casada, não Ela é solteira, é Ela é mocinha de jeito nenhum Ela gosta mesmo de sair com qualquer um Ela é casada, não Ela é solteira, é Ela é mocinha de jeito nenhum Ela gosta mesmo de sair com qualquer um Até ontem namorei essa mulher Mas até hoje ainda não sei o que é Só sei dizer que ela é muito atrevida Tem um bumbum grandieta aqui, mulher bonita Mas todo mundo fala que saiu com ela Não acredito, acho que tudo é mentira Pois tudo fala de um jeito diferente Eita bicha louca e eu tô botando quente Ela é casada, não Ela é solteira, é Ela é mocinha de jeito nenhum Ela gosta mesmo de sair com qualquer um Ela é casada, não Ela é solteira, é Ela é mocinha de jeito nenhum Ela gosta mesmo de sair com qualquer um Ela é casada, já falei que não Ela é solteira, já falei que sim Ela é mocinha de jeito nenhum Ela gosta mesmo de sair com qualquer um Ela é casada, não Ela é solteira, é Ela é mocinha de jeito nenhum Ela gosta mesmo de sair com qualquer um Ela é solteira, não E meu avô gostava de ver a novinha dançando E na televisão, passava o dia olhando Vendeu partido o gado pra botar um paredão E pra fazer forró, dá pra bando do sertão Quando o vé ligou o som, a novinha se aproximou Fazendo rebolar, do que eu quero A pressão do vé baixou Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha no paredão do vovô Olhando o seu rebolado A pressão do véi baixou Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha no paredão do vovô Olhando o seu rebolado A pressão do véi baixou O meu avô gostava de ver a novinha dançando E na televisão, passava o dia olhando Vendeu partido o gado pra botar um paredão E pra fazer forró, dá pra bando do sertão Quando o véi ligou o som, a novinha se aproximou Fazendo o rebolado A pressão do véi Vai, vai, vai Desça pra matar o véi Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha no paredão do vovô Olhando o seu rebolado A pressão do véi baixou Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha no paredão do vovô Olhando o seu rebolado A pressão do véi baixou Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha no paredão do vovô, olhando o seu rebolado A pressão não vai baixar Eu gosto de forró, eu gosto de mulher Se tiver pingada boa, eu bebo que nem café Comigo é assim, sabe como é que é Gosto da bagaceira, sou o rei do cabaré Eu gosto de forró, eu gosto é de mulher Se tiver pingada boa, eu bebo que nem café Comigo é assim, sabe como é que é Gosto da bagaceira, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Eu pego a lourinha, crel, crel Eu pego a moreninha, crel, crel, crel A bonita e a feinha, crel, crel Sou o rei do cabaré e pego tudo que é mulher Eu pego a lourinha, crel, crel Eu pego a moreninha, crel, crel, crel A bonita e a feinha, crel, crel Sou o rei do cabaré e pego tudo que é mulher Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Pois é, pois é, sou o rei do cabaré Forró, cachaça e cerveja e também muita mulher Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de poços de gasolina Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de poços de gasolina O bolso do meu pai é um poço profundo Dinheiro não acaba, nem que acaba o mundo O bolso do meu pai é um poço profundo Dinheiro não acaba, nem que se acaba o mundo Reclama de que? Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de poços de gasolina Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de poços de gasolina O bolso do meu pai é um bolso profundo Dinheiro não acaba, nem que acaba o mundo O bolso do meu pai é um bolso profundo Dinheiro não acaba, nem que se acabou o mundo Reclama de que, tô morada no céu Bebendo umas que eu falo a melado, feito em céu Reclama de que, tô morada no céu Bebendo umas que eu falo a melado, feito em céu Reclama de que, tô morada no céu Bebendo umas que eu falo a melado, feito em céu Reclama de que, tô morada no céu Bebendo umas que eu falo a melado, feito em céu Eita, confusão, seu menino É a sogra, eu disse, é a sogra Eu fui pro forró, vi bem longe de casa Tava cheio de novinha, tomando uma gelada Quando olhei pro lado, com as aves escureceu Tava minha mulher de longe, casado eu Eu fui pro forró, vi bem longe de casa Tava cheio de novinha, tomando uma gelada Quando olhei pro lado, com as aves escureceu Tava minha mulher de longe, casado eu Corri pro carro pra mulher não me avisar E quando achei o carro, a minha sogra tava lá Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Eu fui pro corró e bem longe de casa Tava cheio de novinha tomando uma gelada Quando olhei pro lado com as avias escureceu Tava a minha mulher de longe casa doeu E eu fui pro corró e bem longe de casa Tava cheio de novinha tomando uma gelada Quando olhei pro lado com as avias escureceu Tava a minha mulher de longe casa doeu Corri pro carro pra mulher não me avisar E quando achei o carro a minha sogra tava lá Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher mas da sogra no escape não Ai, foi confusão, ai, foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Ai, foi confusão, ai, foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Ai, foi confusão, ai, foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra não escapei não Alguém pode avisar pro meu marido que quarentena não é lúdio, é ela Pra tocar na pipe do seu paredão É da escola do bebê Ô amor, já tá tudo limpinho, viu? Daqui a pouco tem live, fica escolado Em nome de Jovem Produções e Aventos Amor Estou de quarentena e não posso sair de casa A minha esposa não quer mais saber da relação Estou de quarentena e não posso sair de casa A minha esposa não quer mais saber da relação Pra onde ela vai, quero fazer amor É no quarto, é na cozinha e também no corredor Pra onde ela vai, quero fazer amor É no quarto, é na cozinha e também no corredor Ó bebê, ó bebê Já limpei até a casa, viu bebê? Pensando em você, viu? Eu tô de quarentena e não tem nada o que fazer Vem beber, vem beber Quero fazer amor com você Vem beber, vem beber Que o papai tá doidinho por você, viu? Em nome de Jovem É a bola show A pegada show Sobom Descolado Estou de quarentena e não posso sair de casa A minha esposa não quer mais saber da relação Estou de quarentena e não posso sair de casa A minha esposa não quer mais saber de relação Pra onde ela vai, quero fazer amor É no quarto, é na cozinha e também no corredor Pra onde ela vai, quero fazer amor É no quarto, é na cozinha e também no corredor Ó bebê, ó bebê Já limpei a casa, pensando em você Eu tô de quarentena e não tem nada o que fazer Vem beber, vem beber Quero fazer amor com você Vem beber, vem beber Que o papai tá doidinho por você Pra tocar na vibe no céu, vale não, viu? É na escola, doce Alô, é Flávia de Barreiras Bahia Pra você é legal É show, é show Uh, uh, uh O que você usa no país Que quarentena não é louco de mel Suíngua Simbora viajar com essa morena, hein, vai Dum, 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 dum Ela vai mexer o bumbum Dum, 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 dum Aí 18, damos um Dum, 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 dum Ela vai mexer o bumbum Dum, 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 dum Aí 18, damos um Eu viajo na morena Do cabelo cacheado Mas ela me fez Sou pro seu jeito e seu rebolado DJ solta a batida e ela não segura Junto com as amigas, rebola e joga a bunda Eu sou dum, 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 dum Olha lá, ninguém segura É dum, 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 dum Ela vai mexer o bumbum Dum, 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 dum Aí 18, damos um Ela vai mexer o bumbum Aê, 18, dá o zoom Eu viajo na morena Do cabelo cacheado Mas ela me enfedizou Por seu jeito e seu rebolar DJ só tá batido e ela não segura Junto com as amigas rebolar e joga bunda Eu sou du-du-du-du Olha lá, ninguém segura Então da cama Ela vai mexer o bumbum Aê, 18, dá o zoom Ela vai mexer o bumbum Aê, 18, dá o zoom Marca do meu pé, misera Silão, silão Então larga do meu pé e vê se sai de mim, mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé e vê se sai de mim, mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Foi bom enquanto durou aquele nosso amor Rolando na cama Foi bom enquanto durou aquele nosso amor Rolando na cama E eu só queria ser feliz E se você não me quis É porque você não me ama Agora só me resta te esquecer E procura saber Quem realmente me adora Então larga do meu pé e vê se sai de mim, mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé e vê se sai de mim, mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé e vê se sai de mim, mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé e vê se sai de mim, mulher Eu não mereço sofrer tanto assim 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 Você realmente me adora Então larga do meu pé e desquisa de mim mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé e desquisa de mim mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Então larga do meu pé e desquisa de mim mulher Eu não mereço sofrer tanto assim Eu vi que tentei mudar pra cá Pra eu sossegar, mas ela não colabou Eu nem pisava no bar, evitava da gente brigar Mas ela não valorizou Eu avisei, avisei, avisei Mas ela não quis ouvir Chegou ao fim e agora tá desesperada Quer voltar pra mim Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma, tô de volta meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma, tô de volta meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma, tô de volta meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma, tô de volta meus amigos Eu vi que tentei mudar pra cá Pra eu sossegar, mas ela não colabou Eu nem pisava no bar, evitava da gente brigar Mas ela não valorizou Eu avisei, avisei, avisei Mas ela não quis ouvir Chegou ao fim e agora tá desesperada Quer voltar pra mim Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma, tô de volta meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma, tô de volta meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma, tô de volta meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos Swinga! Vem, 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 toma pinto Vem, vem, toma pinto No frigobar do meu carro Tenho a bolsa de gajo Vem, vem, toma pinto Vem, vem, toma pinto No frigobar do meu carro Tenho a bolsa de gajo Vem beber! Em nome de J.R. Produções, R.E.P.S. Chiquinho C10, um bolado, chique, chique! Forró descolado Forró descolado O melhor forró do Brasil Nem diferente nem estranho Eu tô falando é de bebê De sair pra virita Minha farra é econômica Dispensei o bol de pá Dispensei a matico Deus me livre, é tipo No frigobar do meu carro Tenho a bolsa de gajo Vem, vem, toma pinto Vem, vem, toma pinto No frigobar do meu carro Tenho a bolsa de gajo Eu disse Vem, toma pinto Vem, vem, toma pinto No frigobar do meu carro Tenho a bolsa de gajo Já tem gente Pra tocar na venda No seu marido J.R. Eu tô falando é de bebê Ele sai pra virita Minha farra é econômica Dispensei o bol de pá Dispensei a matico E Deus me livre, é tipo E no frigobar do meu carro Tenho a bolsa de gajo Vem, vem, toma pinto Vem, vem, toma pinto E no frigobar do meu carro Tenho a bolsa de gajo Eu disse Vem, toma pinto Vem, vem, toma pinto Vem, vem, toma pinto No frigobar do meu carro Tenho a bolsa de gajo Em nome de J.R. Produções Pra tocar na paz Pelo seu paredão Chiqui C.D. O meu nome é Chiqui Chiqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL